E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma resolução agora sobre o assunto análise combinatória. Beleza? Eu sou o professor Diógenes e estou trazendo mais uma questão aqui para vocês. A questão diz o seguinte, questão 1. No quadro abaixo, ele pergunta de quantos modos é possível formar a palavra matemática aqui neste quadro, partindo de algum desses M aqui e indo sempre para a direita ou para baixo. Beleza? Então, eu posso partir de algum M aqui, desse aqui, e eu vou formar a palavra matemática, sempre indo para a direita ou para baixo. Beleza? Então, por exemplo, se eu começar daqui, né? Eu posso formar aqui a palavra matemática aqui nesse quadro. Por exemplo, se eu começar deste M aqui, eu posso ir para a direita ou para baixo. E aí eu formo a palavra matemática aqui. Beleza? Por exemplo, se eu pegar este M aqui e for para a direita e para baixo, eu formo aqui a palavra matemática mais uma vez. Então, qual é a saída? Existem vários modos, né? De eu começar pela letra M e partir para chegar na palavra matemática. Então, como é que eu vou fazer? Na verdade, isso é uma questão que utiliza o princípio fundamental da contagem, né? Então, se eu tenho o poder de tomar uma decisão, né? Se eu tenho o poder de tomar uma decisão de X modos e eu tenho o poder de tomar uma outra decisão de Y modos, então o produto dessas decisões é o total de decisões que eu vou ter. Beleza? Só que agora eu vou fazer o contrário, né? A questão ela pede para partir de um M para chegar na palavra matemática, para formar a palavra matemática. Eu vou partir através do A, né? E vou formar a palavra matemática ao contrário, né? Partindo do A, da última letra aqui que eu tenho. Beleza? Então, vamos lá. Eu chegando nesse A aqui, eu, para formar a palavra matemática, né? Para a próxima letra, eu vou ter duas decisões. Ou eu vou para cá, ou eu vou para cá. Então, o que acontece? Partindo do A, partindo do A, eu vou ter duas decisões. Duas decisões. Ou eu vou para esse C aqui de cima, ou para esse aqui. Beleza? Agora, partindo do C, para formar o I, eu vou ter duas decisões. Uma para cá e uma para cá. Então, eu vou ter duas decisões. Chegando no I, eu vou ter duas decisões para chegar no T. Chegando no T, eu vou ter duas decisões. Ou eu posso para esse A aqui, ou para esse A aqui. Então, eu vou ter duas escolhas. Partindo do A, para o M, eu vou ter duas escolhas também. Beleza? Então, acho que já deu para entender, né? A cada letra, eu vou ter duas decisões. Vou ter dois poderes de decisões. E o produto de todas essas decisões vai dar o total de modos, conforme eu posso formar a palavra matemática. Então, agora, eu estou no E. Então, eu saí do A, fui para o C. Duas decisões. Saí do C, fui para o I. Duas decisões. Saí do I. Do C, fui para o I. Do I, foi para o T. Do T, eu fui para o A. Do A, eu fui para o M. E agora, do M, para ir para a letra E, eu vou ter mais duas decisões. Aí, da letra E, eu vou para um outro T, eu vou ter mais duas decisões também. E do T, para partir para o A, eu vou ter mais duas decisões. E do A, para chegar em algum M, eu vou ter duas decisões também. Então, eu vou ter duas decisões. Então, o produto de todas essas decisões é o total de modos que eu posso formar a palavra matemática. Então, eu vou ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, a gente sabe que vai ficar dois elevado a nove. Bases iguais. Eu repito a base e somo os expoentes. Como eu tenho nove, nove, dois aqui, né? Então, eu vou ter aqui como resultado, quinhentos e doze formas de obter a palavra matemática. Beleza? Chegando assim na letra A. Então, esse foi mais um vídeo. Acompanhe o canal para ver mais resoluções de análise combinatória aqui.